A Beira da Estrada Vejo um rebanho de gado passar A Beira da Estrada que corta o Cerrado Tem Seriema, Veado e o Lobo Guará Tem muita história pra contar Do Curupira, Saci e Tupinambá Tem muita história pra contar Calunga, Craoca e Apocará Tá nas lendas regionais Na Boca do Capial Nas Fogueiras e Balões Cachoeiras e Grotons Tá nas modas de viola Nos jogos e brincadeiras Nos Catiras da Mulher E onde mais você quiser A Beira da Estrada que corta o Cerrado Vejo um rebanho de gado passar A Beira da Estrada que corta o Cerrado Tem Seriema, Veado e o Lobo Guará Tem muita história pra contar 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 Hidrotões Há nas modas de viola Nos jogos e brincadeiras Nos catiras da mulher E onde mais você quiser